Oi, meninas! Ah, oi, oi. A gente leu a enquete que você, Clarinha, criou e você, Luísa, compartilhou. É o ranking dos garotos que vocês não pegariam de jeito nenhum. Ah, vocês não vão apelar com aquilo, vai. Aquilo? Uma votação em que eu e o Spin aparecemos em primeiro lugar? Que a galera toda do bairro comentou zoando? Que fez nossa fama no Facebook como os caras mais feios, pobres e babacas que vocês conhecem? Na verdade a gente veio agradecer. Ah, agradecer. Sim, você sabe que a gente é estudante de direito, né? A gente printou o post e tá montando o processo. Processo? Sim, aquilo que vocês fizeram tá no inciso 22 do parágrafo 1º da lei 5.290 do Código de Processo Sexual, tá ligada? É, se chama trollagem humilhante em Facebook com propósito de desqualificação caluniosa de jovem em fase de pegação. Crime hediondo e inafiançável. A pena mais branda até hoje foi 5 anos no Presídio Feminino de Segurança Máxima das Mulheres Psicopatas. É, e indenização de 500 mil pra cada vítima com financiamento da Caixa. Espinha, fimose, aquilo era brincadeira. As meninas votarão em vocês porque sabem que vocês são zoeira. Vamos ver o que o juiz da vara de proteção ao jovem do sexo masculino vai dizer. Doutor Quitando, eu sou o estagiário dele. Por favor, não faz isso, a gente apaga. Adianta, agora já foi. Ai, não tem perdão. A única coisa que provaria que é mentira, que vocês não pegariam a gente de jeito nenhum, seria vocês pegarem a gente. E nós não vamos ser bestas de deixar vocês seduzirem a gente, dar uns beijos, postar no Instagram e fazer a gente perder os 500 mil. Só um segundo. Clarinha, vai ser o jeito. Mas eles não vão querer. A gente embebeda eles. E se embebeda pra encarar. Fechado. Vai uma cervejinha, a gente paga. Claro, amigos, amigos, processos à parte. A gente já volta. Não saiam daí. Véio, cada dia eu amo mais o direito. Eu também, eu também. Foi a noite mais maravilhosa das nossas vidas. Sério, Vera, na hora que eu vi aquela garota nua, eu não acreditei. Parecia computação gráfica. Isso que vocês fizeram é crime. Inventaram um monte de lei que não existe e chantagearam as duas pra acabar na cama com vocês. Elas foram criminosas. As meninas inventaram uma enquete no Facebook com a pergunta. Que menino você não pegaria de jeito nenhum? Isso é bullying. E deu eu e o espinha em primeiro. Você em primeiro. E você em segundo por um voto, tá legal. É, elas humilharam a gente. A gente só agiu como futuros advogados que somos. Futuros advogados? Vocês não sabem nada. Admito, mas a gente leva jeito. É. Isso é levar jeito? Lúcio José e Paulo Filipe. Quem é você? Advogado amigo das famílias de Clara e Luísa. Ai. Vocês ameaçaram e coagiram as meninas. Ameaçar é um termo forte. E coagir nesse momento eu esqueci o que é. Vocês disseram a elas que seriam presas e pagariam uma multa gigante se não pegassem vocês. Com que base? Sei lá, a gente não entende de marca de cosmético. Nem sei se elas estavam de base. Tavam sim o rosto da Luísa, tava com gosto de... Base jurídica. Tá legal, a gente não entende nada de leis, mas elas fizeram bullying. Vocês podiam ter pedido pra elas se retratarem? Grande coisa, botam lá um selfie que dá uma e pronto. Se retratar, não é... A gente só pediu pra elas retirarem o que falaram. Isso é se retratar, mas não, vocês pediram pra elas pegarem vocês. Exato, se uma pessoa diz que jamais pegaria você, qual o jeito dela provar o contrário? Pegando? É, pegando. Ah, doutor... Antunes. Doutor Antunes, os pais deles não têm grana. Eles são só jovens começando a vida e, como o senhor pode ver, são realmente bem feinhos e carentes. Ei! Então, por favor, convença a família das duas. Eles aprenderam a lição. Não processem os meninos. Processar? Quem falou nisso? As garotas contaram a história do mingo no churrasco. Elas estavam aliviadas por vocês chegarem a um acordo. Então... Então eu vim checar, eles foram geniais, não entendem nada de lei, mas pirei com o poder de convencimento e a linha de raciocínio. Querem ser estagiários no meu escritório? Vem, vela. Tá, vocês levam o jeito. Vem, antes de mais nada, a gente queria, tipo, agradecer a confiança, tá ligado? É, a gente estuda na pior faculdade de direito da cidade e consegui esse estágio, assim, logo no início do curso. Início do curso? Quando vocês entraram? A pergunta certa é quando a gente vai sair. A gente entrou pensando que lá eles não reprovavam, mas estamos sendo vítimas de perseguição. Perseguição? É, os filhos da p*** querem que a gente assista a aula e faça a prova. Absurdo! É, vamos deixar a vida acadêmica de lado no momento. O importante é que eu achei que vocês dois foram geniais na estratégia pra lidar com o bullying cibernético que sofreram. É, a gente conseguiu sexo, que vale mais do que dinheiro. E depois de pegar as duas, nossa cotação no mercado das gostosas, subiu pacas. Mas olha, na boa, como a gente já disse, de lei, assim, lei mesmo, a gente não sabe muito, tá ligado? É, porque infelizmente tudo lá tá em livro, que não é o nosso forte. Eu sei, eu também devo ter deixado claro que o que me encantou foi a linha de argumentação. Desespero, ai! Como? Nada, continue. Então, como estagiários do escritório, a função de vocês é achar uma linha criativa de raciocínio quando eu apresentar o caso. As leis eu encaixo. Doido, velho! Nem acredito! Deixa eu ser bem sincero, vocês nunca serão profissionais sérios e honestos, mas pra advogado malandro, segmento no qual eu me incluo, vocês levam muito, mas muito jeito. Não é, não sei se isso foi um elogio, mas e a grana? Grana? É, o tindinho, o salário. Não tem salário, é estágio não remunerado, claro. Colegas de vocês pagariam pra ter uma oportunidade dessas. Ah, vá te catar! Eu levanto onze da madrugada, visto um terno, pra ouvir uma palhaçada dessas. É pegar ou largar. Eu largo! Ai, ai, não quiseram trabalhar de graça. Aí, eles levam muito, mas muito jeito. Vocês não quiseram fazer estágio porque era de graça, mas não era escritório grande? Era, o maior e melhor escritório local de porta de cadeia. Então, vocês podiam fazer o estágio curricular supervisionado lá. É, não sei do que você tá falando, mas estágio é trabalho. E só escravo trabalha de graça. Escravo é aqueles babacas voluntários da FIFA. E outro, o cara disse que a gente tem um talento natural pra advogado desonesto. Ah, bom, isso ofendeu vocês. É, sim. E não. É, sim e não. Me explica. Se a gente tem talento pra alguma coisa, esse talento tinha que ser reconhecido com dinheiro. Claro. Falar que vocês têm talento pra desonestidade não ofende vocês. Não, a gente sabe que não é desonesto. Pelo menos não conscientemente. A gente conversou muito, não queremos salário só pra gastar em balada, tá ligado? É, 25% a gente quer guardar pra realizar nosso sonho. Sonho? A gente quer ser juiz depois de formados. Juízes, vocês? Eu sei o que você tá pensando. Eles nunca conseguirão chegar lá. Não disse isso, só fiquei surpresa. Não dá pra imaginar vocês juntando dinheiro pra pagar cursos preparatórios, comprar a... Pus... não é isso? Vera, primeiro é descolar um esquema de ponto eletrônico pra passar na prova da OAB. Se não for lenda urbana, é coisa de 20 mil pra cima. Depois achar um estado brasileiro com vaga pra juiz que tenha uma máfia na ativa, vendendo gabarito de prova. Tem ideia de quanto chega a custar? Caras, o advogado tem razão. Que talento! Ah não, você também? É, dinheiro que é bom. Poxa, os três finalmente entraram na faculdade, que legal. É, direito. Passei em primeiro lugar. Nossa, não brinca. Eu em segundo. E eu em quadragésimo. Quantas vagas, Lipo? Ah, isso é detalhe. Tá rindo do quê? Mas qual faculdade, Fimose? Isso é detalhe. Quem faz o curso é o aluno. Nossa, mas é difícil dizer qual. Na federal. Uau, parabéns. Ah, Fimose, lembrei que sua mãe pediu pra eu te dar um recado particular. Dá licença um segundinho, Dri? Claro. Já até sei. Mentira aí. Não vai fazer mal nenhum pra ela. E a minha prioridade ainda é sexo. Tá, mas problema seu se ela descobrir. Prioridades são prioridades porque vem primeiro, Espinha. Se ela descobrir amanhã já tá bom demais. Mas, e aí, Dri? Tudo bem com você? Mais ou menos. Fiz uma compra online, debitaram no cartão e não recebi a mercadoria. Pode? Ameaça entrar na justiça que eles resolvem. Ah, não dá. Se for pra pagar advogado, vou gastar mais do que o prejuízo que... Ei, peraí, você é estudante de direito. Você pode escrever um e-mail bem ameaçador pra mim, citando as leis e tal. Tranquilo, vamos lá pra casa. Eu tenho computador no quarto. Computador, som, cama. Sim, você não tem jeito mesmo, né? Mas sou tão orgulhosa de você, gêniozinho. Primeiro na federal, hein? Vamos lá. Fimose, esqueci. Tem um outro recado da sua mãe. Ela mesma me dá. Eu tô indo pra casa. Irresponsável. Invejoso. Segundinho, Rubinho. Ah, cala a boca. Tá com raivinha de mim ainda, espinha? É errado, velho. Você fica com esse papinho de que passou em primeiro lugar na federal e pagando de estudante que sabe tudo de direito pra pegar mulher. É errado, velho. Reformulando, tá com invejinha de mim? Fimose, a gente sempre mentiu pras minas, tô ligado. Mas você fica dando conselho jurídico, velho. Você tá ferrando elas. Olha, até agora nenhuma das que levou o ferro reclamou. E, pss, ó, lá vem uma gostosa. Aprenda com o mestre. Você é o Lúcio José que passou em primeiro na federal? Doutor Lúcio José é homem sério. Ele é comédia, esquece. Tá precisando de conselho, linda? Não, é que eu faço o último ano de direito na federal e nunca te vi por lá. Menina, é que eu invisto o pouquíssimo que eu ganho em livros pra já ir montando e minha biblioteca, então é da aula pra casa, da casa pra aula. Mas não vamos falar de faculdade, pelo amor de Deus. Esse é um dos meus raros momentos de relax. Mas podemos falar da nossa paixão, né? Uau, já se apaixonou, princesa. Eu também. Estou falando do direito. Precisa? É que eu tô injuriada com os quatro ministros do Supremo que tiveram a coragem de votar contra o Ficha Limpa. Ai, que papo fascinante! É, eu também tô injurado, hein? O que você acha do Supremo? Onde tá o Gugu quando a gente mais precisa dele, né, Fimosa? O que ele tá dizendo? Paulo Filipe, você está inconveniente. Desculpe, doutor. Supremo. Supremo, eu vou te responder com uma pergunta. O que você acha do Supremo? Muito mais politizado do que deveria. E por que ele é politizado? Porque as indicações dos ministros são políticas. É, sendo assim... Como? Você sabe. Claro, eles têm compromissos com políticos corruptos. É exatamente o que eu penso. Tá vendo, Sintonia? Agora esquece o direito e me fala de você como pessoa. Eu posso te pagar um ice? Não, eu pago pra nós dois. Você tá montando sua biblioteca e não é justo. Tchau, Paulo Filipe. Caraca, não é que ele leva a gente pra advogado? Eu não tô entendendo essa insistência pra conhecer seu pai. A gente, tipo, tá começando um relacionamento. Só ficamos juntos uma vez. Não é pra botar pressão, imagina. É que eu acho que você vai gostar. Olha, só tô aqui porque você transou no primeiro encontro e estrategicamente é muito bom pra mim que haja um segundo, mas... Entendi, Lúcio José. Vai, entra. Ele tá te esperando. Mas você não vai, hein? Não, é papo de homem. Mas você vai adorar. Ah, você é o Lúcio José? Esperava alguém mais formal. Mas vocês da geração Y são assim, né? Inteligentíssimos, mas com suas peculiaridades. É... Não sei se a Tamires te contou quem eu sou. Não. Doutor Abelardo Sintracouto. Tá, eu sou o maior advogado criminalista do país, mas você não precisa ficar intimidado, Lúcio. Emoção. Tamires ficou muito impressionada com você. Me contou que você passou em primeiro na Federal. E como gosta de me cercar de gente jovem e inteligente, estou te oferecendo um estágio. Um estágio? Remunerado. Mil reais por mês pra te ajudar a montar a biblioteca. É, a Tamires me contou. Doutor Abelardo... Meu doutor, por favor, Lúcio. Eu não posso aceitar. Como não? Tem estudante que venderia a mãe por uma oportunidade dessas. Aliás, esses são os que tem futuro no meu escritório. E então, já vendi a minha. Vendi meu pai também. Minha avó, não pagaram muita coisa, mas... Lúcio José, eu sou um homem de tribunal. Não é fácil mentir pra mim. Mentir? Como bom estudante que é, você já conhece o artigo 307 do Código Penal. Cã, claro. Então diga-o pra mim. Artigo 307 do Código Penal. Não sabe, né? É atribuir esse falso a identidade pra obter vantagem em proveito próprio. Espera aí, não tirei vantagem. Sua filha também curtiu pra caramba. Ai, doutor Abelardo! Quer dizer, Abelardo? Agora voltou a ser doutor. O senhor não vai se encrencar fazendo uma besteira dessas? Não vou me encrencar. Você invadiu minha casa. A polícia vai encontrar uma arma na sua mão, saber que matei você em legítima defesa e se livrar do corpo pra não expor um amigo como eu ao desconforto de responder a um processo criminal. Eu tenho direito a um telefonema? Quem era? Fimose, maior papo estranho. O que ele queria? Me pedir desculpas, tem base. Vou soltar um foguete. Achei que você não iria perdoar. Como assim? Pô, você lá bêbado. O cara desenha um rostinho na sua bunda, põe a foto no face, pô. Foi ele. Ih, não era isso? E você sabia? Espinha, mó galera na chácara. Eu era o único sóbrio. Se eu te contasse... E o cigarro? É, Photoshop, né? Espinha, a Fimose pediu pra você desculpar o quê? Sei lá, ele disse... Eu não posso falar muito. Perdão, eu devia ter te ouvido. Você tava certo. Ah, e o melhor. Deixo pra você toda a minha coleção de CDs. Yes! Espinha, ele tá em perigo. Ah, não viaja. Por que ele ia dar a coleção de CD pra você? Ele ama aquilo. Porque ele desenhou um rostinho na minha bunda e colocou no Facebook. Um rostinho fumando um cigarro. Que ele colocou lá com o Photoshop. Foi Photoshop, né, Lipo? A gente tem que descobrir onde ele está. Doutor Nabelado, eu só menti quanto à faculdade. Não foi na Federal, mas eu realmente passei primeiro no curso de Direito. No varejão do ensino. Aquela faculdade é uma vergonha pro país. Não é tão ruim. Se eu conhecesse melhor... Eu sou um dos donos, imbecil. 30% tá lá em nome do caseiro do meu sítio. Então o dono é o caseiro, não é o... Ah, entendi. Mas veja bem, o que a sua filha disse pro senhor? Que você era genial e que conversaram sobre o Supremo. Então, o que vale é um aluno, não é escola. Eu, por exemplo, sei conversar sobre o Supremo. E você sabe que eu e minha filha temos posições antagônicas sobre o Supremo? O que o senhor chamaria de antagônico? Eu acho que é uma corte que funciona. Conheço alguns juízes. Já ela é uma idealista que cobra a perfeição. Também percebi isso, mas o senhor tem que entender. Que jovem, idealista mesmo. Mas você concordou com ela? Porque vi que era uma menina especial, séria, educada, de boa família. E quis, tipo, cativar ela pra depois ir tocando a real, tá ligado? Então você não acha o Supremo arcaico, politizado, lento e incompetente? Mas é claro que não. E o que você acha? Doutor Abelardo, olha bem pra mim. O que o senhor acha que eu acho? Se você for o garoto inteligente que me parece ser, só pode achar que realmente não temos nesse país condição de ter um Supremo Tribunal Federal... Quem era? Fimose de novo. Diz que tava zoando e que não era pra encostar nos CDs dele. Ufa! Brincadeira de mau gosto, né, Lipo? É, enfiar um cigarro foi me... Não era isso, né? Brincadeira de mau gosto, né?